Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, estás aqui Curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui Vamos mandar, tá? Quem for entrando, seja muito bem-vindo E já vamos começar a mandar pras pessoas Que precisam conhecer mais sobre esse relacionamento com Deus Esse é o Mauro Carlos aqui Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Vamos esperar o Carlos entrar Olá Olá De joia Vamos mandar aqui pras pessoas aqui Vamos mandar Vamos mandar Vamos mandando Vamos mandando Uns 30 aqui chamados Deixa eu terminar aqui de mandar Pode ir se apresentando, Carlos Olá pessoal Eu acho que o seu O seu sinal Acho que não está legal Tremendo muito aí Só manda aqui o meu Olá pessoal Sejam bem-vindos Estamos aqui hoje com a Miriam Sou o Carlos Lira Sou o Carlos Lira Eu sou Empresário Sou Sou Jornalista Professor de língua portuguesa E vamos Trocar uma ideia aí Sobre como se conectar com Deus Sou teólogo também Olha só que legal E vai ser muito especial Estar aqui com vocês Falando sobre isso Acabamos de lançar A Academia de Ativação Espiritual e Milagres Toda sexta-feira transmitimos aqui No nosso canal ao vivo Às 20 horas e um minuto Quem está precisando então Melhorar esse relacionamento com Deus É a Academia de Milagres Ativação de Milagres, né? A Academia de Ativação e Milagres A pessoa precisa ser ativada Olha só que isso Para melhorar esse relacionamento com Deus Para acessar o seu Criador Ela precisa aprender Como acessar e desfrutar Daquilo que está disponível, né? Aquilo que o Criador Deixou disponível para a gente Isso mesmo E está disponível a todos A gente não tem esse conhecimento Muita gente não tem esse conhecimento De como Tem gente que não sabe como orar Tem gente que não sabe Como falar com Deus Tem gente que tem Acho que receio muitas vezes De conversar Né? E é muito legal, gente Tudo na vida é falta de conhecer O povo padece por falta de Sabedoria Sabedoria de conhecimento E é bem isso Tudo você tem um jeitinho Tem uma técnica Então é importante a gente buscar Sempre aprender mais A conhecer mais E é isso que você está fazendo, né? Sim Eu tenho para mim Que assim Que É óbvio que você tem Alguns direcionamentos Para facilitar Esse acesso a Deus Mas tudo é muito simples, né? É tão simples Que as pessoas duvidam, né? Foi como E é Que as pessoas não conseguem Exatamente O ser humano Ele gosta de De colocar barreira Nas coisas Isso é uma coisa Natural do ser humano E quanto mais você tem esse olhar Mais fácil Fica É As pessoas querem O complicado Não pode ser tão simples Assim Né? Eu estou falando aqui Eu estou lembrando Da história Do 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 Inaman Reis Sírio, né? Que foi ter com o profeta Eliseu Para ser curado de lepra Que era uma doença incurável Na sua época E o Eliseu Mandou um recado Para ele Ele falou Pode falar com o general Para ele ir tomar Sete banhas no Rio Jordão Que ele vai ser curado E aquele general Sai reclamando Que ele imaginou Que O cara daria algo Pediria algo Muito difícil Né? Que teria outro tratamento Não seria tão simples assim Então as coisas de Deus São simples E É simples demais Acessar a Deus É Você mencionou aqui Sobre oração Sobre conversar com Deus Começar com Deus É o que nós estamos fazendo Aqui agora É você conversa Como você conversa Com outra pessoa Você precisa ser sincero Com Deus Você precisa abrir Seu coração E dizer para Deus O que está se passando Lá dentro, né? O que você Qual a expectativa Que você tem E se você não crê em Deus É dizer para ele Como eu disse Eu não acredito A tua existência Eu conheço a história E eu aprendi na escola Que nós vivemos No ano Mil novecentos e noventa Em mil novecentos e noventa e dois Da era cristão Ou seja, mil novecentos e noventa e dois Do ano de nascimento De Jesus Cristo Eu conheço a história A história dividiu em antes E depois de Cristo Isso é fato Isso eu posso negar Posso dizer que eu não acredito Mas isso é um Fato Incontestável A história foi dividida Em duas Eu já assisti Os filmes Que passam na época Passava-se, né? Muito na época Na semana santa Em todos os canais Na televisão Mostrando ali A via dolorosa A crucificação de Cristo, né? Já havia lido A bíblia Que contava Essa história Mas Eu não estava Eu não cria mais Na existência De Cristo Para mim Não passava De uma lenda E sei que para muitas pessoas Às vezes não passa De uma lenda, né? Aliás, pessoal Só um detalhe O som está ok? Estão chegando O som legal Para vocês aí? É, gente Vocês vão falando aí Se tiver Se acontecer Ou de travar Vocês vão ouvir Vocês vão falando aí, tá? A sensação, Miriam É que o seu Está travando um pouco Está muito A sua internet Está estável Aqui para mim Está tudo normal O seu não está Está normal Não O meu está normal Para você? Está Ah, está Então está ok E naquele momento Eu Cria mais em Cristo Achava que tinha sido Uma lenda E sei que tem muita gente Que acha que é uma lenda Que a bíblia É O pessoal chegando aí O Gabriel Da turma da oração A Jaque Parceira aí De Instrução Para adolescentes E crianças Então eu Por um momento Eu falei Pô, isso é uma lenda E muitas pessoas Pensam que é uma lenda Foi uma lenda Inventada E compara-se até Com as histórias Gregas Mas o fato É que eu fiz Essa oração Eu falei com ele Falei Jesus, eu não creio Mais na tua existência Eu não acredito Que o Senhor existe Agora Eu não tenho como Contestar a história A história Diz que o Senhor existiu Nós estamos no ano De 1992 Após o seu nascimento O ano Domine Como gostava De dizer os professores Ou seja O ano de nascimento Nosso Senhor Jesus Cristo Os filmes falam Mostram isso A própria Bíblia Narra isso De maneira Em contexto O Senhor não apenas Existiu Como a Bíblia Diz que o Senhor Morreu pra mim Por mim Numa cruz Mas o Senhor Diz que o Senhor Não ficou morto Que o Senhor Ressuscitou O Senhor subiu Está assentado Ao lado do trono De Deus Está vivo O Senhor perdoou Os meus pecados O Senhor fala comigo Se isso é verdade Eu quero te conhecer Fala comigo Eu quero ser liberto E foi poderoso Foi poderoso Porque Jesus falou Comigo ali No meio da rua Ele falou Eu sou Jesus Eu ouvi a voz Mais doce Linda Que um ser humano Pode ouvir Eu ouvi a voz Dele Dizendo Eu sou Jesus Eu morri por você Eu ressuscitei E eu Não apenas Estou falando contigo Como estou te libertando Agora Eu estava naquela época Viciado em bebida alcoólica E eu fui liberto Ali no meio da rua Em questão de Um minuto Jesus se manifesta ali Através de uma mão Que entra para dentro de mim E tira para fora Tudo aquilo que me travava Tudo aquilo que me prendia E apaga da minha memória O sabor da bebida Eu não lembro Não consigo me lembrar Parece que eu nunca bebi na minha vida E naquele momento Ele diz Olha Eu vou te usar Para curar as pessoas Eu vou te usar Para falar do meu amor Para as pessoas Para profetizar Para as pessoas E faz 29 anos Que eu fui ativado espiritualmente Faz 29 anos Que eu busco Como funciona Como é que a fé funciona Como é que faz Para tornar aquilo Que está ali Na história Real E prático Para você Então tem 29 anos Que eu busco isso E vivo Essa ativação espiritual Na minha vida Então a academia Ela vai nascer Não foi uma ideia Que eu tive E inventei Mas ela Nasce dessa experiência E de ver E ouvir Deus falar comigo Da dificuldade Das pessoas De serem ativadas Espiritualmente De se lançarem De crerem Que podem Não apenas Receber o milagre Como ser um agente De milagre Não apenas Ser ativada Como ser um ativador Espiritual E aí Eu em minhas Caminhadas Várias vezes Te ouvindo Um dia Caminhando Eu estava ouvindo Augusto Cury E ele falando Da academia De gestão Da emoção E aí Deus me deu Olha Abra a academia De ativação Espiritual E foi quando Resolvemos Então Tomamos a decisão De colocar De destravar Nessa área E de colocar Em prática Para ajudar As pessoas A se destravarem Espiritualmente E como está sendo? Está sendo Uma experiência Maravilhosa Está sendo gratificante Várias pessoas Sendo destravadas A distância Pessoas sendo destravadas Presencialmente Chuva de milagres Sim Uma chuva de milagres Muita gente Sendo curada Desde 2015 Que eu venho Trabalhando muito forte Com crianças E adolescentes E aqui eu faço Uma ressalva Que é muito Mais fácil Uma criança E um adolescente Principalmente A criança O adolescente Já começa A ficar travada A acessar Esse mundo espiritual A acessar Ser destravada Espiritualmente Do que um adulto Porque o adulto Nós estamos Uma coisa Uma coisa assim Porque eu fui Eu sou de uma família Muito religiosa E eu Eu sou de uma família Católica Então Tipo Meus pais Eles são Muito 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 cristãos Tipo assim Eles têm uma fé Inabalável Eu já presenciei Muitos milagres Na minha família Mesmo Na minha vida Legal E Nossa Já Passei Foi muita coisa Até nem tanto De tipo assim Passar necessidade Em casa E no outro dia Meu pai falava assim Não Vamos comer O que tem hoje Porque Deus vai prover Hoje amanhã E eu Presenciava isso Porque no outro dia Chegava E chegava Em fartura Sabe Então eu Presenciei Muitos milagres Na minha família Tanto de De cura De doenças Como De Deus Trazer O essencial Pra Pro corpo Mesmo De alimento Mesmo Sabe Não só Espírito E uma coisa Que eu me recordo Quando Quando eu era Muito pequena É que Eu lembro Dos meus pais Rezando Ali Orando Eles oravam Em língua E eu lembro Que eu era Um toquinho De gente E eu orava Em língua Você acredita nisso? Eu acredito Eu acredito Porque eu tenho Destravado crianças E você acredita que agora Depois de grande Eu nunca mais Orei em língua E eu me batizei Agora na igreja Evangélica Mas E eu fico conversando Com Deus Eu falo Meu Deus Tipo Você sabe Que Mas eu sei Que tem o momento certo Sabe Tem O momento certo É agora Daqui a pouco Nós vamos destravar você E aproveitar E vamos destravar Todo mundo Ao vivo Ao vivo E são travas espirituais São travas Mentais Entendeu De ensinamento Errado É É tão interessante Que eu tenho destravado Crianças de 3 anos de idade Há cerca de 15 dias atrás Eu ministrei Para um grupo de crianças Eu vi crianças De 3 anos de idade Sendo batizadas Com o Espírito Santo E falando em outras línguas Porque Isso me emprego O corpo inteiro Sabe Quando eu vejo Porque é Uma moção Tão grande Tão grande É uma benção Assim que eu fico Admirada Meu Deus E é simples É simples A gente só tem que aprender O certo O nosso problema E você acabou De sentar Uma crença Soltar Uma crença limitante Que é exatamente É essa Não É claro Vai ser no tempo De Deus Na hora que chegar A hora certa Eu vou experimentar Porque a maioria Das pessoas Não sabe Eu sou capaz De falar com você Que 99% Das pessoas Isso é técnico É o que? É como? É conhecimento 99% Das pessoas Não sabem Não sabem Como é que você sabe isso? Porque eu busquei isso Busquei na fonte Busquei direto na fonte E aí ele me mostrou Como? Porque eu falei Senhor Não pode Eu quero aprender Sobre o Espírito Santo Na verdade Eu não gostava muito De falar Porque você falar E não ver a coisa Acontecer Eu lembro que eu passei Uma vergonha Lá Nos idos de 93 Eu queria Com a menina De criança Falar sem língua Não falou Mas eu não ensinei Como? Entendeu? E eu comecei Então a buscar Como? O como? E aí Eu fui ministrar Sobre o Espírito Santo E o Espírito Santo Me mostrou Que tem a data De você ser batizado Com o Espírito Santo Sabia? Não sabia Eu ouvi Algum conteúdo seu Falando sobre isso Eu ouvi um conteúdo seu Falando sobre as crianças Ter mais facilidade Mas eu não sei Tem uma data Marcada no céu Para toda pessoa Batista com o Espírito Santo Escrito a data Anota Caravó Fui eu Anota Entendeu? Você precisa só Descobrir a sua data Cada um tem a sua data Mas e se eu fui batizada Fora dessa data? O que acontece? Oi? E se eu fui batizada Fora dessa data? Batizada você fala Em águas? É Ou não tem nada a ver? Não, não Não tem a ver Tá falando do batismo Com o Espírito Santo Tem a data de você Ser batizado Com o Espírito Santo Na Bíblia tem a data Tá lá marcada Tá lá no céu anotado E eu descobri isso Eu descobri Vamos dizer assim Esse código Eu decifrei isso Na Bíblia Deus me mostrou E o que aconteceu Que a partir do momento Que eu comecei a ensinar Aonde eu vou 100% das pessoas São batizadas com o Espírito Santo Que querem ser Quando elas entendem Que é dia, hora Eu fico orando E eu fico assim Deus Eu tô dando o meu melhor Olha isso Eu tô dando o meu melhor Mas o que que falta? Será que o senhor não me ama, Deus? O que eu tô fazendo de tão errado? Será que eu sou tão pecadora assim? O senhor não me ama? Eu tô fazendo tudo tão certinho A gente conversa todo dia A gente tem um relacionamento Tão saudável Eu falo pra ele Mas o que que me falta? O que que me falta? Será que o senhor não Será que eu tô O que me mostra Deus O que eu tô fazendo de errado? E é tão interessante Que uma vez Eu fui ajudar uma senhora Que tinha quase 30 anos Que ela esperava o batismo Com o Espírito Santo E aí ela já tava Colocando em xeque O amor de Deus por ela Essa foi realmente A pessoa mais travada Que eu ajudei E foi assim Um destravar Maravilhoso Quando ela foi batizada Quando ela entendeu Que podia Quando ela saiu Daquela crença limitante Ela viu Que já tava feito Deus já tinha dado A vida O que impede a gente De ter tanta coisa Na vida Muitas coisas E como você falou Que preencheu Na hora Que você conversou E você ouviu A voz de Deus Falando com você Aquele vício Na verdade Na verdade é um buraco Que a gente tem Dentro da gente E a gente quer E a gente quer tampar Com vício Com outras pessoas Sendo que ele só pode Ser preenchido Com Deus A gente tenta tampar Batizado com o Espírito Santo E quem sabe você também Quem quer Quem tá aí Que não é batizado Com o Espírito Santo E quer ser batizado Com o Espírito Santo Vamos aproveitar E vou compartilhar Aqui também Deixa eu chamar Mais um bocado De pessoas aqui E quem tem essa sede Em ser batizado Por o Espírito Santo Coloca aqui Eu quero Coloca nos comentários Pra gente ver Eu quero Não importa a sua religião Não importa É óbvio que tem Um pré-requisito Se você entender O pré-requisito Acabou Não importa A sua religião Isso não importa Não faz diferença Ó A Ana Ana Ruth Rocha Dizendo Eu quero André Menegas Eu Quem mais quer Quem mais quer Quem mais quer Ser preenchido Pelo Espírito Santo Gente Depois que a gente Prova Desse amor Dessa presença Você começa Um relacionamento Todo muito fortalecido Assim com Deus Você começa A grande líder Chegando aí O Marcos Seja bem-vindo Do Mar Souza Você começa a olhar A outra pessoa Com olhos diferentes Com olhos de amor A sua vida A sua vida fica mais leve Você entra em rota Para descobrir Depois que você é batizado Com o Espírito Santo O seu propósito Você A primeira coisa É ser batizado Com o Espírito Santo Em seguida Você começa a entrar Você começa a entrar Em uma rota De outros acessos A Deus Aí você começa A descobrir Os seus dons A Jaque A Jaque A Jaque foi parceira De tantas ministrações A Jaque Nós vimos ali 130 crianças Sendo batizadas Com o Espírito Santo De uma vez 40 30 Ou seja Era o número Que tinha Todos Eram batizados Com o Espírito Santo Na última ministração Que eu fiz Todas as crianças Foram batizadas Com o Espírito Santo Na última Na academia Agora Presencial Agora tem menos pessoas Nós tínhamos lá Cinco pessoas Que não tinham sido Batizadas com o Espírito Santo Estavam esperando Há mais de três anos Elas Todas elas Entenderam E foram batizadas Com o Espírito Santo Naquele momento Então vamos Já que entramos Nessa rota Que bom que você está aqui Que você possa compartilhar E chamar mais gente Para esse momento Vou te ensinar bem rápido Você vai ver que é bem simples Você vai falar assim Mas não é possível Sim, é possível Primeira coisa Que você tem que entender Que você é filho de Deus Primeira coisa Que você tem que entender Que Toda a humanidade Foi criada por Deus Toda a humanidade É criatura de Deus Todos são filhos de Deus Não Carlos, como é que Eu sei que eu sou filho de Deus Então aí É um presente Que você recebe É o maior poder Que o homem recebe É o poder De se tornar filho de Deus E quem falou isso Foi Jesus Está lá em João 1,12 Ele vai dizer assim Mas a todos Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Que creem no seu nome Então quando você Crê em Jesus E o recebe Como seu Senhor e Salvador Nesse exato momento Você recebe poder Para ser Feito Filho de Deus Você se torna Filho de Deus Filho e filha de Deus Não tem poder maior Não tem maior Você fala assim Ah, eu quero poder O poder você já recebeu O poder de ser feito Filha Agora você tem que agir Como filha Ele ama você Ele te concedeu Esse poder De ser chamado De irmã de Jesus Deus olha para você E vê a irmã Mais nova de Jesus Ele não te vê Como um ser humano Ele te vê Como parte Da família dele Falte Quando você é filha dele Você muda De natureza É isso que as pessoas Não entendem É por isso que as pessoas Ficam Reverberando Sem pensar Dizendo O bem que eu quero Citando Paulo Citando Romano 7 O bem que eu quero Este eu não consigo fazer Mas o mal que eu quero Este eu faço Acontece Que Paulo Está falando Não de quando Ele se tornou Filho de Deus O que Paulo Está falando É que quando Ele não era Filho de Deus Quando ele Seguia os preceitos Da lei A lei dizia O bem que ele Deveria fazer Mas ele tentava E não conseguia Fazer o bem Ao contrário Ele fazia o mal Aquilo que era Contrário à lei Então Isso Paulo está dizendo Em Romano 7 Que a lei Trazia um julgo Sobre as pessoas As pessoas Tentavam fazer o bem E não conseguiam Mas aí Quando ele recebe A Cristo Vem o capítulo 8 Está no capítulo 7 No capítulo 8 8 vem depois de 7 Está certo Então no capítulo 8 Ele vai dizer Agora já Nenhuma condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Ou seja Aquela condenação De tentar fazer o bem E não conseguir Não faz parte mais Da vida dele A partir do capítulo 8 E aí ele vai dizer Porque eu recebi O Espírito Santo Dentro de mim E o Espírito Santo Testifica Que eu sou filho de Deus Então quando você Recebe a Cristo A Cristo Você se torna Filho de Deus E recebe o selo O que é o selo? É o Espírito Santo Dentro de você O Espírito Santo Está habitando aí Agora tem a segunda bênção Espera só um minutinho Pode ir falando com o pessoal Que eu só vou pegar o carregador Que eu estou com medo Da minha bateria acabar Tá? Então vai lá pegar Enquanto isso Nós vamos aqui trocando a ideia Enquanto ela volta Eu não quero ficar Vai escutando aí Tá bom E então O seguinte Quando A gente O Espírito Santo Passa no selar Nós recebemos selo Esse Espírito Santo Testifica Com Deus Que você Testifica em seu espírito Que você É filha de Deus Se você Está na dúvida Se você é filha de Deus É que o Espírito Santo Ainda não está habitando Dentro de você Porque senão você teria certeza E aí Carlos Então o que eu faço Para me ter essa certeza Você recebe a Cristo O Espírito Santo Passa a morar Dentro de você E você passa Ele vai testificar No seu espírito Que você é filho E filha de Deus E aí você muda De natureza Paulo vai dizer Em Coríntios 5 17 Se alguém está em Cristo Ou seja Se alguém recebeu a Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram Ou seja Aquela coisa De não conseguir fazer O bem que você Queria Você já passou Agora você tem poder Para fazer O que significa Você Criatura Significa Que você tem Uma natureza Diferente Miriam Conseguiu entrar aí? Só coloquei Para carregar Tá Significa que você Tem uma nova natureza Uma natureza Diferente Você não é mais humano Quando a gente Vou fazer uma analogia Com os animais Se eu perguntar Quais são as famílias A família Dos cavalos Você vai falar Que é a família Dos equíneos Não é isso? E a família Dos gatos Dos felinos A família Dos cachorrinhos A família Dos caninos Não é isso? Por aí vai E a nossa família? Qual que é a nossa família? A maioria vai responder Ah Nós somos da família Dos Qual família Que nós somos? Nessa lógica Biológica aí Dos Humanos Nós somos da família Dos Humanos Não é isso? Humanos Pensei que tu Ia falar Nós somos da família Dos humanos Não é isso? Só que Quando você recebe A Cristo Você não é mais Da família dos humanos Você passa a ser Da família dos divinos A sua natureza Foi mudada Se alguém Está em Cristo É nova criatura Ou seja Você faz parte De uma nova criação Você não é mais A criatura adâmica Que não conseguia Se dominar Que tentava Fazer o bem E não conseguia Você agora Faz parte Da natureza Do segundo Adão Chamado Jesus Cristo E agora Você é da família Dos divinos Agora você tem Poder Para fazer O bem Que você deseja E para deixar De fazer o mal Então você recebe Esse poder Você muda Sua natureza Qual é o problema Aí? Você recebeu O perdão De Deus Mas você não Se perdoa Tem gente Está lembrando Preso lá no passado De coisa que ele fez Trinta anos atrás Dez anos Que fez ontem Você já pediu perdão Deus não lembra O profeta vai dizer Que Deus Quando te perdoa Ele lança os seus pecados No mar do esquecimento Tem gente com a varinha Lá toda hora pescando Satanás é mestre O seu inimigo Em pescar E jogar na sua cara Mas você fez isso ontem Você já pediu perdão Já foi para o mar do esquecimento E é tão interessante Vou chegar lá Receber o Espírito Santo É orar em outras línguas Sim A evidência De que você é batizado Com o Espírito Santo Eu vou te mostrar isso Na Bíblia É que você Fala em outras línguas Durante todo o livro de atos Todos que foram batizados Com o Espírito Santo Falaram em outras línguas O que que acontece Então Lá em Coríntios 5.21 Olha que poderoso Pega esse aí Que esse é forte Esse código E vai dizer o seguinte 5.21 Aquele que não conheceu o pecado Quem que não conheceu o pecado? Jesus Se fez pecado por nós Ou seja Jesus assumiu o seu pecado Ele se fez pecado no seu lugar Para que Aquele que não conheceu o pecado Se fez pecado por nós Para que nele Fôssemos feito A justiça de Deus Ou seja Jesus trocou de lugar com você Ele se fez pecado Morreu na cruz Foi condenado ao inferno E de lá ele foi ressuscitado Ele sofreu no inferno Ele pagou o preço do seu pecado E do meu pecado no inferno Mas de lá ele saiu Vitorioso Para esmagar a cabeça da serpente Você assumiu o lugar Quando Deus olha para você Ele vê Jesus Porque Jesus trocou de lugar com você E sabe o que significa isso? Ser justiça de Deus O nosso problema É que esse termo Justiça Significa o que? Quando eu falo assim Você é justiça A primeira coisa Que nos vem na nossa cabeça É o repórter Perguntando para o pai Para a mãe Para o irmão Para o filho da vítima E a vítima falando E a pessoa falando assim Eu quero justiça Na verdade ela não quer justiça Ela não quer Ela não quer justiça Ela quer juízo Ela quer que aquela pessoa vá a julgamento E receba O juízo Ou seja A punição pelo ato Que ela fez contra o familiar dele Contra o amigo Então é juízo que ela quer E não justiça No original Essa palavra justiça Pega esse código Que é poderoso Justiça significa Que Deus olha para você E o que ele vê? Como se o pecado Nunca tivesse existido Na sua vida Que você pode entrar Na presença de Deus E se apresentar Diante dele Sem culpa E sem complexo De inferioridade Como a pessoa Mais santa Na face da terra Como Adão Que vivia lá no jardim do Éden Antes de pecar Esse é o significado De justiça Deus olha para você E vê Jesus Você pode entrar Na presença dele Sem culpa Sem complexo De inferioridade Como se o pecado Nunca tivesse existido Na sua vida É assim que Deus te vê Mas a gente olha Para a gente mesmo E vai recebendo As informações As acusações Do inimigo E vai processando E agindo Não de acordo Com o que Deus Está falando Mas com o inimigo Está falando Aí você não consegue Receber o batismo Com o Espírito Santo Aí você fica com medo Aí você Acha que Deus Te abandonou Aí você fica Orando por avivamento Deus manda o avivamento Eu estou aqui pronta Não entendo Por que o senhor Não mandou ainda Será que o senhor Não está pronto Beleza então Quando o senhor Estiver pronto O senhor vai mandar Uma das coisas Que a gente está Quebrando Na academia De ativação espiritual É mostrando Para as pessoas Que o avivamento Está disponível Deus não mudou Deus já liberou Deus não vai mandar O avivamento Deus não pode mandar Aquilo que ele já mandou Deus não pode mandar O Espírito Santo Novamente Porque ele já mandou Então agora Eu que tenho que acessar O batismo com o Espírito Santo Eu tenho que acessar E entrar no avivamento Faz 29 anos Que eu acesso Esse avivamento E a cada Carlos Cedo É a mesma coisa De 29 anos atrás Claro que não Eu já vivi coisas Grandiosas com Deus Estou vivendo muito mais E não é nem o início ainda Esse avivamento Que fala na Bíblia As pessoas Buscarem mais Deus O avivamento O avivamento é você Viver ativado Com Deus O tempo inteiro É você Viver como Jesus vivia Jesus não tinha escassez Jesus Onde que ele estava O milagre acontecia Ou era pela fé Ou era pela unção Que estava presente nele Ou era pelo discernimento Ele operava ali nos dons Ele está no casamento Ele transforma a água em vinho Ele está na casa dele Ele ressuscita Ele levanta o aleijado Ele está descendo a rua Está de conta Ele se encontra Com o cortejo fúnebre Com a viúva ali O menino ressuscita As pessoas Que têm a bênção De conhecer o terceiro céu Não pode ter pecado Como funciona? As pessoas Que têm a bênção De conhecer o terceiro céu São aquelas Ou que conheceram a Jesus Ou que vão conhecer Tem seu pecado perdoado Viu, Sérgio? Eu lembro Já que você está perguntando Eu lembro que eu estava Ministrando na cidade De Lamim Aqui no interior De Minas Gerais Uma cidade de 3 mil habitantes Eu estava ministrando Com as crianças E de manhã Tinha um menino Que não esteve com a gente A tarde esse menino Vem Eu estava ministrando Dentro da biblioteca Chega o menino Com a bola embaixo do braço E falou assim Que hora que nós vamos jogar bola? Eu falei Bom, aqui não vai jogar bola Não, mas eu quero é jogar bola E aí eu falei Então vamos ensinar aqui primeiro Depois a gente vê Como é que a gente faz Eu ensinei para eles E a irmã logo gritou Ele é que precisa Entregar a vida para Jesus Ele falou Eu não Eu não quero não Eu ensinei E mostrei Que eles precisavam Receber a Cristo Para se tornarem Filhos de Deus Ele falou Eu não quero não Eu quero é jogar bola Eu não quero receber Jesus não Eu quero jogar bola E depois que eu ensinei para as crianças Eu ministrei para elas Elas foram arrebatadas Quase todos que estavam ali Foram arrebatados O que quiseram Que não ficaram com medo Foram arrebatados Ao terceiro céu Tiveram experiências com Deus E ele olhando assim Com os olhos arreglados Ele falou Eu não quero Eu quero é jogar bola E aí depois que nós Liberamos as crianças Para brincar ali dentro Lógico Era mais joguinho Coisas que dessem Para brincar Na biblioteca Ele sentou na cadeira Frustrado Porque ele queria jogar bola E naquele momento O Espírito Santo Falou comigo Se aproxime dele Ele quer conhecer O terceiro céu Mas Ele não quer Que ninguém veja Que ele vai dormir E vai para o terceiro céu Porque eu digo Para as crianças O seguinte O tio vai orar Para vocês Vai vir um sono profundo Vocês vão dormir E vocês vão sonhar Que estão no céu Vocês vão ver Jesus Vocês vão andar No jardim do Éden Vocês vão conhecer A cidade santa As ruas de ouro Vão ver o trono De Deus E aí eu falei com ele Você está querendo Ele lá no céu Você não quer Que ninguém veja Ele falou Deixa eu te falar uma coisa Jesus já está esperando Ele já montou Lá o campo Você vai jogar bola Com ele lá no céu Falou comigo Aqui agora Você está te esperando Você vai jogar bola Você quer ir Ele falou Eu quero Eu entendi Você não quer Que ninguém veja Ele sentou E voltou aqui Eu sentei do lado dele E as crianças brincando Atrás Coloquei o braço Assim na cadeira Ele falou Tio vai orar Você pode encostar Ninguém vai nem perceber Que você está dormindo E vai jogar sua bola Lá no céu Ele falou Então eu quero Eu orei com ele ali Ele foi Ficou o tempo Talvez uns 5 minutos E voltou Ele falou comigo assim Tio Jesus é legal demais E o Espírito Santo Me contando O que aconteceu Eu não vi Mas o Espírito Santo Me contou Tudo que está acontecendo Jesus deu o passo Para ele e fez gol Jesus deu o passo Para ele de novo Jesus está jogando de meia Colocou ele de atacante Toda hora Jesus Dá o passo Para ele fazer gol Eu falei É Jesus Deu um monte E tinha Toda hora Ele jogava a bola Para mim Eu fazia gol de cabeça De peito Eu fiz Chutando Eu fiz gol de tudo Jesus é legal demais Falei aí Não Eu quero aceitar Jesus Quero receber Jesus No meu coração Eu quero Jesus E ali naquele momento Ele se entrega a Jesus Respondendo a sua pergunta Sérgio É Vou contar uma outra experiência Aqui de uma pessoa Que foi no terceiro céu Antagonista Eu estava numa reunião Chamada Vigília Da qual eu fiz parte Durante 12 anos Muitas coisas Eu fui treinado Ali na Vigília Foi ali que Deus Operou a primeira vez Quando ele falou Para uma moça De 17 anos Que eu orasse Para ela Que ela seria Arrebatada Ao terceiro céu E eu falei Com ela Vou te responder Isso aí Qual é o dia Que Deus fala com você Agora Deus está Falando com você É porque você está Achando que sou eu Que estou falando E não está discernindo Deus ministrando Na sua vida Falando no seu íntimo Ali naquela Vigília Eu aprendi muito Aprendi Sobre diversas Outras experiências De cura Aprendi a lidar Com os anjos A trabalhar Com os anjos Entender Como é que os anjos Funcionam E foi uma pessoa Do inimigo Lá Lá nós Ministravamos Pelo reino Foi a pessoa Do império Ministrar contra o reino Lá E eu tive discernimento Que aquela pessoa Estava Declarando o contrário Daquilo que nós Estávamos fazendo E amaldiçoando As pessoas ali presentes Porque ele era Do império Império das trevas Ele estava ali Debaixo do governo De Lúcifer Ele pertencia Ao império E não ao reino O reino É de Deus O império É o governo Paralelo Montado por Lúcifer E naquele momento Eu chamei aquele rapaz E falei Você veio aqui Me desafiar Então vamos ver Se você aguenta A pressão Eu falei E agora Eu vou te mandar Lá para o terceiro céu Porque foi a ordem Que Deus deu aqui E eu orei por ele E ele foi ao terceiro céu E ele falou Cara Pelo amor de Deus Me tira daqui Eu não dou conta De olhar para esses homens Vestidos de branco Eles estão Cara Eu não estou dando conta Eu tenho isso gravado Isso deve ser acontecido Há uns 10 anos Eu tenho gravado Eu tenho um vídeo Obviamente eu não posso mostrar aqui Porque eu não tenho autorização dele Talvez poderia expô-lo Não sei se ainda Ele está no império Ele dizia Cara Se eu contar isso Eles vão me matar Se eu contar Que eu fraquejei Na minha missão Que você me mandou aqui Para vê-los Eles vão me matar Eu quero sair daqui Me tira daqui Falei Ainda não Você não veio aqui Me desafiar agora Você aguenta a pressão Você precisa se entregar Aquele que é maior Do que aquele que lidera o império Infelizmente Ele pediu A única coisa que ele quis Foi sair dali Não quis se entregar Ele falou Se eu não tenho condição De me entregar Se eu me entregar Eles vão me matar Eu tenho E ele Não sustentou E não sei O que aconteceu com ele Que ele foi embora Mas ele fraquejou Na missão Possivelmente Ele teria uma punição E Outras pessoas Que vieram Até mim Tipo uma criança Que vem para mim A Jaque Que está aqui Não sei se ela está aqui ainda Jaque Você está aí ainda Nós estávamos Em um retiro Com as crianças E aquela menina Começou a chorar Entrou com a síndrome Do pânico Por quê? Ela chorava Chorava Desesperada Ela se liga Para minha mãe Liga para minha mãe Eu quero ir embora E aí a Lida Deve me falar Que ela foi abusada Pelo pai E que ela Havia combinado Que ela ia aí Mas que ela não conseguia Se caso Ela entrasse Com a síndrome do pânico E iriam ligar Para a mãe Era a primeira tentativa Dela de sair sozinha Sem a mãe Por perto Lá nas salas Que ela participava Com a gente Ela tinha que ver O tempo inteiro Que a mãe estava ali Mas o pai não estava lá Não Só as crianças Estavam lá A mãe estava ali Em outra cidade Nós fomos para um outro Uma cidadezinha Próxima aqui De Belo Horizonte E ela entrou em pânico E aí começamos A conversar com ela Eu comecei a falar Do amor de Deus Para ela Que ela se acalmasse A Jaque Ajudando Porque ela tinha Muito receio Que ela não permitiu Que eu se aproximasse De ela Eu tinha que manter Uma distância E fomos conversando Ela foi se acalmando Ela foi se acalmando E aí Quando ela se acalmou Ela terminou De jantar Muito depois De que todas As outras crianças Nós já estávamos Dividindo as crianças Em equipes Ali na chegada Ali à noite Porque nós faríamos Uma brincadeira No dia seguinte Com elas E ela falou Então vamos lá Para o campus Aí se eu não conseguir Ficar aqui Não precisa ligar agora não Amanhã você liga Para a minha mãe E nesse meio do caminho Do refeitório Até o campo Eu parei ela Com o Espírito Santo Que me guiou Falei Senhora Eu não posso te ajudar Porque eu não sou psicólogo E acredito Que sua mãe Ela deve ter te levado Do psicólogo E você até agora Não conseguiu Destravar Dessa síndrome do pânico Eu falei E se Jesus Falar com você Que ele vai te dar força Que ele vai te fortalecer Você Gostaria de ouvir Ele falar com você De ele tentar Conversar com você Ele olhou para mim Falou Se Jesus falasse comigo Eu ficaria aqui Eu acho que eu conseguiria ficar Falei Então tá bom Eu coloquei a Jaque Na frente dela Você confia na Jaque? Ela falou Nela eu confio em mim Falei E você não Porque ela via em mim O pai abusador E naquele momento Eu falei Que ela era O tio vai orar para você Você vai ter sono A Jaque está aqui A Jaque vai te proteger Vai dormir nos braços Da Jaque Eu não vou nem chegar Perto de você E você vai sonhar Com Jesus E ele vai falar com você Ele vai conversar Com você E aí você fala Com ele Tudo que está aí dentro E naquele momento Eu orei com ela Ela entrou em sono profundo E foi acessar o terceiro céu E o Espírito Santo Me contando tudo O que estava falando Quando ela chegou Jesus havia recolhido No Jardim do Éden Flores Presenteado ela Chamado ela de filhinha Tomou ela Era uma criança de nove anos Tomou ela nos braços Chorou com ela Nunca foi minha intenção Que você fosse abusado Mas o inimigo Eu não tive como Te proteger Porque Você não estava Debaixo da minha proteção E Jesus falou Tanto com ela ali Porque na verdade Algumas coisas Eu sei Ela não vai contar Para mim A intimidade dela Com Jesus Ela vai contar Para a mãe dela E ali Quando ela voltou Ela falou assim Tio, eu preciso ligar Para minha mãe não Eu vou ficar Aí me abraçou Assim rapidamente Bem assim De longe Sabe aquele abraço Assim Xoxo E correu para o campo Correu para o campo Para brincar No dia Ela falou assim Se eu resolver Amanhã eu te falo Para você ligar Para minha mãe Eu vou ficar Jesus falou comigo Eu vou ficar No dia seguinte Quando ela me vê Ela vem correndo E fala assim Carlos Vem correndo E pula no meu pescoço Me dando um abraço Não precisa ligar Para minha mãe Porque eu vou ficar Jesus me curou O que Jesus disse Para ela Ele e ela Mas ele é O psicólogo Dos psicólogos O médico dos médicos O senhor dos senhores Então tem Eles Objetivos Então voltando aqui Fui vivendo Todas essas experiências E nós paramos aqui Que Jesus Te declara Santo Jesus Perdoa os seus pecados Por o sacrifício Dele na cruz E aí vamos Para o batismo Com o Espírito Santo As únicas pessoas Que tiveram Que esperar Para receber o batismo Com o Espírito Santo Esperaram Sete dias Eu não sei Quantos dias Você está esperando As únicas Que tiveram Está lá em Atos 1 Jesus diz Atos 1 E recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo O que é o batismo Com o Espírito Santo? O Espírito Santo Sobre a pessoa O Espírito Santo Dentro você recebe Quando você recebe A Jesus Depois que você Recebe a Cristo Esse é o único Critério Pré-requisito De receber o batismo Com o Espírito Santo Você precisa Receber a Jesus Como seu Senhor E Salvador E se você Que escreveu aqui Eu quero o batismo Com o Espírito Santo E quisesse Entregar a Cristo Para receber o batismo Com o Espírito Santo Nós vamos orar agora Para você receber a Cristo Basta você escrever Eu quero me entregar a Cristo Porque eu quero Eu preciso Receber o batismo Com o Espírito Santo E Jesus disse Com eles Olha Permaneçam em Jerusalém Porque eu estou indo Para o Pai E permaneçam aí Porque eu vou Cumprir a promessa Do Pai E vou derramar O Espírito Santo Sobre vocês Então Jesus morreu No dia de Páscoa Ficou três dias mortos Grava aí Três dias mortos Andou quarenta dias Sobre a terra Comendo com as pessoas Três mais quarenta Dá quanto? Quarenta e três Quarenta e três dias E o Espírito Santo Vai descer No dia de Pentecostes Sabe quando acontece A festa de Pentecostes? Cinquenta dias Depois da Páscoa Exatamente cinquenta dias Certinho depois Da Páscoa Acontece Pentecostes Então parei De três menos cinquenta Dá quanto? Menos cinquenta? Sete Isso Jesus fez a promessa Que eles receberiam O batismo do Espírito Santo E eles esperaram Sete dias Agora Carlos Como assim? E eu? Qual o critério? Porque se o Espírito Santo Já desceu Quantos dias eu tenho Que esperar Mais pra receber? E aí Em Atos dois Quando eles recebem O batismo do Espírito Santo Cerca de cento e quarenta Pessoas estavam ali juntas Todos passaram a falar Em outras línguas E não era o grego Não era o aramaico Não era o babilôme Babilônico Não era o índio Porque Algumas pessoas Levantam Essa hipótese Porque as pessoas Que estavam ali Vão dizer O que está acontecendo Que nós ouvimos Vocês falarem As grandezas de Deus E cada um Ouve na sua própria língua Agora você imagina Cento e quarenta pessoas Falando ao mesmo tempo Xeraba e cantarabasurias Rodeco, chorobasírias E rindo E rindo e caindo Parecendo embriagadas Falando ao mesmo tempo Se colocarmos Cinco pessoas numa sala E todas começarem a falar Ao mesmo tempo E tiver uma pessoa De fora Que fale português Ela não vai conseguir Entender o que nós Estamos falando Você imagina Cento e quarenta E uma multidão Cada um Entendendo na sua língua Eles falavam Em outras línguas Porém O Espírito Santo Concedeu ali A primeira vez A interpretação Das línguas Cada um Recebia Interpretação Na sua própria língua A respeito Das grandezas De Deus E eu já tive Várias experiências Eu lembro que uma vez Eu fui Deus mandou Que eu Como profeta de Deus Entregasse uma palavra De exortação Para uma pessoa Uma profecia de exortação Possivelmente Aquela pessoa Estava no erro E eu cheguei Para ele E o Espírito Santo Fale em línguas Eu fiquei cerca de meia hora Falando em línguas Com ele Eu vi que ele foi Murchando Foi murchando Foi ficando Sabe quando a pessoa Está constrangida Você está falando Coisas para ele Que só ele Deus sabia Nem a mulher Sabia Nem o pai Nem a mãe Nem ninguém Só ele Deus Ele foi ficando Constrangido E quando terminamos ali Eu abracei ele E falei Olha Eu sei que Deus Falou com você Mas fique tranquilo Porque eu não tenho Absolutamente ideia De nada Do que foi falado Eu falei Em outras línguas O tempo inteiro Ele olhou para mim assim Com a cara de Estranho Falei Não Você falou num português Tão claro comigo Você não falou Nenhuma palavra Em outras línguas E eu não falei Nenhuma palavra Em português É E ele recebeu Tudo em português Outra vez Aconteceu comigo Eu fui visitar Um amigo Que acabou de ser preso Esse rapaz Ele estava fazendo Seminário comigo Ele foi morador De rua Craqueiro Tinha dois anos Que ele tinha saído Das ruas E estava fazendo Seminário E ele cometia Pequenos furtos E aí Numa batida policial Havia uma condenação Para ele De quando ele Era craqueiro De um furto Que ele fez Então a polícia Prendeu Ele foi preso Eu fui visitar Ele ali Deus abriu As postas Antes do advogado Entrando A esposa dele Entrar Eu entrei Na cadeia Para visitá-lo Na penitenciária Onde ele estava E conversamos Um pouco Eu abracei Chorei com ele E o Espírito E o Espírito Santo Diz para ele Que você vai falar Com ele Eu tenho um recado Para ele Mas você vai falar Com ele Em outras línguas Só ele vai saber Você não vai saber Os demônios Não vão saber Só ele E os anjos De Deus Vão saber Eu falei com ele Eu falei Eu vou começar A falar em outras línguas Não vou falar Nenhuma palavra Em português Mas você vai entender Tudo em português E eu comecei a falar De repente Ele começa a rir E começa a falar Eu creio Eu creio Eu quero Eu creio Eu acredito Amém Eu recebo E aí Terminou a visita Ele rindo muito Me abraçando Eu sem entender Nada O que tinha sido Eu falei Deus falou Alguma coisa Com ele Abraçando E tudo E o que Deus Tinha falado com ele É quando ele voltasse Para a séria Ele arrumasse As coisas dele Porque dentro de duas horas Ele sairia dali E depois de duas horas Ele foi transferido Para o regime Sendo aberto Conforme Deus Tinha falado com ele Então nós vamos voltar aqui Ali eles receberam O Espírito Santo Depois você vai ver Na Bíblia de novo Pedro Ir na casa de Cornélio Falar com ele Sobre Deus O anjo Aparece para Pedro Vai na casa de Cornélio Não era lícito O judeu Entrar na casa Principalmente De um Centurião romano Que eles Estavam sendo Eles tinham sido Feitos colônias De Roma Ele foi na casa Do Cornélio E o Cornélio Pede para ele falar A grandeza de Deus E quando Pedro Está falando O Espírito Santo Cai sobre os ouvintes E eles são batizados Com o Espírito Santo E Pedro Fica bobo De ver eles Falando em outras línguas Todos que estavam ali Tanto quando aconteceu Com eles Em Atos 2 Depois Filipe vai A Samaria Evangeliza Ali Filipe É evangelista Vai evangelizar Chega o Espírito Santo Evangeliza as pessoas E vai buscar Vem Pedro e João Pedro então Quando chega ali Ministra o batismo Com o Espírito Santo Para aquelas pessoas E todos receberam E passaram a falar Em outras línguas Depois Apóstolo Paulo Quando ele se converte Em Atos 16 Vem Ananias Orar por ele Ministra sobre a vida dele Ele recebe o batismo Com o Espírito Santo E ele fala Em outras línguas E depois E aí está O grande código Do batismo Com o Espírito Santo Em Atos 19 Paulo vai encontrar Com um grupo De pessoas Cerca de 12 pessoas E vai perguntar Para elas Aí você vai entender O dia De ser batizado Com o Espírito Santo Paulo pergunta Para elas assim Vocês receberam O Espírito Santo No dia Em que vocês creram Pegou? Sim Vocês receberam O que Paulo está perguntando Se Paulo sabia Que quando a gente Recebe a Cristo Você recebe o Espírito Santo Dentro O que Paulo está perguntando É Vocês receberam O batismo Com o Espírito Santo No dia Em que vocês creram Ou seja Aí está o código O dia De eu receber O dia Que está marcado No céu Está liberado Para mim O dia Que eu creio Em Cristo Que eu entrego Minha vida a Cristo É o dia De eu receber O batismo Com o Espírito Santo Está liberado Para mim E aí Você me disse Por quê? Mas está liberado Mas como que eu faço? Aí nós vamos fazer Agora Entende? Você precisa entender Que está liberado Está disponível É como se eu pegasse A chave do meu carro Aqui Não Um carro tão novo Mas É um Logan E eu disse Esse carro é seu Você pega a chave E fica cinco anos Andando a pé Esperando eu te dar O carro Para você tomar posse Então o carro Estava lá Desde o dia Que eu te dei Você podia Ter sido batizado Com o Espírito Santo No dia Em que você Se entregou A Cristo E em uma das lives Que eu fiz A pessoa foi batizada Ela se entrega A Cristo Naquela live E ela é batizada Com o Espírito Santo Naquela hora Então no dia Paulo vai perguntar Que creram eles Nem sabíamos Que tinha o Espírito Santo Ninguém nos ensinou Isso Não recebemos Paulo então Vai batizar eles Nas águas E aí veio Como? Como que eu recebo? Aí você Depois do primeiro Descrito do Espírito Santo Pedro quando foi Ministrar em Samaria Pedro toca Nas pessoas Para receber E o batista Que o Espírito Santo Ela recebe Ananias vem E toca Em Paulo Paulo recebe Paulo então Naqueles doze homens Paulo vai dizer Eu vou orar Para vocês Quando eu tocar Em vocês Vocês vão abrir a boca E vão orar Em outras línguas E Paulo então Toca os doze E falam Em outras línguas São batizados Com o Espírito Santo Então eu já te mostrei Aqui Todo o roteiro O critério De ser batizado Com o Espírito Santo É falar A evidência É falar Em outras línguas Já aconteceu Você já pegou alguém Batizado com o Espírito Santo Que não conseguia Sim Porque Quem fala Em outras línguas Sou eu O Espírito Santo Me dá Ele não toma Minha língua Quem fala Sou eu Carlos E como que eu recebo O batismo Então com o Espírito Santo Como você recebeu A Cristo Tem alguém aqui Já que está aqui Ficou para baixo As mensagens Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Que experiência Eu quero me entregar A Cristo André Menegase Com certeza Eu quero Almeida Sérgio Eu quero Me entregar A Cristo Já volto Você pode me fazer Jaqueline Estou sentindo A presença Do Senhor Neste momento Glória a Deus Deus é maravilhoso Em tempos difíceis De pandemia As pessoas estão em pânico A palavra do Senhor Precisa ser semeada Verdade Sérgio Por isso que Deus Está te convocando Para ser um general Do reino Para semear Essa palavra Então A Jaque falando Dizendo que lembra Da menina lá Não é Jaque Jaque dizendo Que lembra Eu quero que você Então A mesma coisa Que Paulo fez Aquele dia Eu quero que você Então agora Você vai receber A Cristo Como seu Senhor E Salvador Vamos primeiro Receber a Cristo Depois eu vou te dizer Como é que você recebe O batismo Com o Espírito Santo Então eu queria que você Repetisse comigo assim Senhor Jesus Eu abro O que você fechasse Os seus olhos Eu vou ficar de olho aberto Mas fecha os seus olhos Só pra você se desligar Só ouve a minha voz E repete comigo aí No seu lugar Onde você está Senhor Jesus Eu abro O meu coração E eu te recebo Como o meu Senhor Como o meu Salvador Perdoa Jesus Os meus pecados Eu reconheço Eu reconheço Que a minha vida Está uma droga Eu não tenho paz Eu estou em pânico Com medo Desta pandemia Mas agora Jesus Eu te recebo Como o meu Senhor Como o meu Salvador Escreve o meu nome Jesus No livro da vida Jesus Entra no meu coração Jesus Vem cear comigo Eu quero cear contigo Isso significa Que Jesus Está tirando O seu desespero E dando o fardo Tirando o peso Que está sobre você E dando o fardo Dele que é leve Te dando paz No seu coração E Jesus Vem cear comigo Eu quero cear contigo Eu reconheço Que o Senhor Nasceu Da Virgem Maria Morreu numa cruz Para perdoar os meus pecados Ressurgiu Para me dar vida Eu recebo A tua vida Neste momento Senhor Jesus Se algum dia Eu fiz um pacto Com qualquer Outro Deus Que não seja o Senhor Me perdoa Eu Voluntariamente Anulo Esse pacto Que eu tenha feito Com qualquer outro Deus Que não seja o Senhor E voluntariamente Eu declaro Que o meu pacto É somente Com o Senhor Até o cachorrinho Está ouvindo E está repetindo Lá Se entregando A Cristo É É Eu recebo Jesus Eu te recebo Amém E amém Jesus entrou Na sua vida Essa vontade Que você está De chorar Essa paz Que você sentia Porque ele entrou Eu vou orar Por você agora Senhor Jesus Escreve o nome Dessas pessoas No livro da vida Desata Quebra o laço Quebra os grilhões Do medo Quebra os grilhões Da angústia Quebra os grilhões Da ansiedade Deus Em nome de Jesus Arranca todo o medo Ministro Paz no coração Paz no seu coração Agora Em nome de Jesus Sinta a paz De Deus Te inundando Aí Seja abençoado Senhor escreve O nome dela No livro da vida E apaga o nome dela Do livro do inferno A partir de hoje Jesus Ela recebe O Espírito Santo Dentro dela E recebe Poder Para ser filho De Deus Neste exato Momento Há uma festa No céu Os anjos Estão se alegrando Porque você Acaba de nascer Na família De Deus Mais novos Bebezinhos Acabam de chegar Na família De Deus E há uma festa Glória a Deus Deus abençoe A sua vida Amém E amém Como recebo O batismo Com o Espírito Santo Do mesmo jeito Pela fé Você recebe O batismo Com o Espírito Santo Pela fé Lembra quando você Recebeu a Cristo Na hora que você Falou e orava Você não sentia nada Mas quando terminou A oração Aquela paz Entrou no coração Se você recebeu Se essa paz Entrou Eu quero que você Escreve aí Eu estou em paz Vontade de chorar Vontade Um peso Saiu de mim Pode escrever aí Então neste momento A paz entrou No seu coração Olha o Sérgio Escrevendo aí Glória A paz Entrou no seu coração Inundando Trazendo paz E assim Até antes de orar O André Dizendo amém Até antes de orar Você não estava sentindo nada Mas quando você orou A paz veio É a mesma coisa Não é questão de sentimento Carlos Quando você falou em línguas Agora você sentiu Alguma coisa Não Mas na primeira vez Quando eu comecei A falar em línguas Na primeira vez Até antes de falar Eu não tinha sentido nada Mas depois que eu falei Aí Veio o sentimento E São inúmeros Sentimentos Cada um tem O sentimento De um jeito Mas é natural Você recebe O Espírito Santo Pela fé Jesus vem E é ele que batiza Você com o Espírito Santo E eu posso sentir Fogo já descendo do céu Porque eu sei que você Que se entregou a Cristo Vai receber o batismo Com o Espírito Santo E que legal Que nós vamos ver A Miriam Receber o batismo Com o Espírito Santo Ao vivo E ela vai receber Então agora Vamos orar Agora porque Eu disse Que por meio de Atos 19 O dia marcado Que você recebeu O batismo Com o Espírito Santo É no dia Que você se entrega A Cristo Então a Miriam Tem quanto tempo Que você se entregou A Cristo Você lembra Eu me batizei Dia 12 de dezembro E quando você E quando você fez Essa oração Convidando a Cristo Para entrar na sua vida Quando que eu fiz A oração É Convidando ele Dizendo assim Jesus eu abro meu coração Entra aqui Eu te quero Olha Eu sempre tive Um pouco de conversa Assim com Deus Mas sintonia Assim conexão mesmo Forte De sentir De abrir De receber De receber Forte E ter entendimento Que tinha alguma coisa Acontecendo Foi em agosto Não Julho Em julho Julho do ano passado É Então quer dizer Já tem quase um ano Que você tinha que ter recebido O batismo com o Espírito Santo Então é hoje Já tem quase um ano Que você vai esperar mais Você não tinha que ter esperado Nada E quem recebeu Agora vai receber O batismo com o Espírito Santo Agora Então nós vamos orar Agora eu quero Que você feche os olhos Novamente Estende suas mãos Assim Como se você fosse Te dar um grande presente Você vai estender Suas mãos Em forma de pegar Esse grande presente Chamado batismo com o Espírito Santo Que eu vou te dar agora Fecha seus olhos O meu está travando Já Alguém mais aí Está conseguindo me ouvir Para mim aqui está natural Está normal Está travando Está recebendo aí Então vamos lá Pode ser a sua internet Jack Oh glória Só Estende suas mãos Assim Estende suas mãos Pode sentir já O poder de Deus Já está tocando em mãos Que estão estendidas Fecha seus olhos E agora você vai orar Comigo assim Senhor Jesus Ora Ora comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Vou usar aqui Como exemplo A Miriam Ela vai orar em voz alta Senhor Jesus Senhor Jesus Eu recebo Eu recebo O batismo Com o Espírito Santo O batismo Com o Espírito Santo É o Senhor Quem batiza É o Senhor Quem batiza Eu quero Eu quero Eu já devia ter recebido Eu já devia ter recebido No dia em que eu recebi a ti Como meu Senhor E meu Salvador No dia em que eu recebi a ti Meu Senhor E meu Salvador E você que recebeu hoje Vai dizer assim Jesus Eu estou pronto Porque eu te recebi hoje E hoje é o dia De eu ser batizado Com o Espírito Santo E eu quero Não vou deixar nada Para trás Não abro mão de nada Então agora Vocês não vão orar Eu vou orar Por vocês Senhor Jesus Começa a batizar Agora com o Espírito Santo Já que Vai intercedendo aí Você que está aí Vai intercedendo Pode ir liberando aí Você que está aí Vai falando em outras línguas E vocês que estão recebendo Só vão orar Quando eu falar Para você orar Você vai ficar caladinho Só vai falar assim Agora você vai orar E você vai orar De acordo com o meu comando Senhor Jesus Batiza agora Com o Espírito Santo Derrama o teu Espírito Santo Agora Sobre a Miriam Sobre O André Sobre O Sérgio Sobre Acho que foi Adriane Que falou que queria também E se eu Deixei de falar Algum nome Jesus Sobre Essa As outras pessoas Que estão aí Que querem E agora Jesus Batiza O Senhor está batizando Agora Entenda O que eu falei O Espírito Santo Me dá Mas é eu Que falo Eu é que abro a boca E falo Eu é que vou abrir Você é que vai abrir Sua boca agora E conforme o Espírito Santo Te concede E ele já Te concedeu Você vai abrir A sua boca E vai orar Mas vai orar Somente Em outras línguas Recebe aí Miriam Eu toco em você Daqui Como disse o apóstolo Paulo Eu estou distante Fisicamente Mas em espírito Eu estou aí Estou tocando na Miriam Tocando em você Eu toco agora Agora você vai abrir A sua boca E vai orar Em outras línguas Mais alto um pouco Miriam Para a gente ouvir Você já orou Você já recebeu Pode Destrave-se Não tem jeito certo Nem errado Simplesmente O Espírito Santo te deu Você orou Eu pude Não ouvir Mas fazer a leitura Labial sua Pode orar Pode orar Em outras línguas Seja destravada Flua Espírito Santo Através da Miriam Flua Flua Para o destravar Dos outros Eles estão modelando Em você Então só abra Sua boca E ore Em outras línguas Pode abrir E orar Porque você acabou De receber Em nome De Jesus Flua Flua Vão juntos Labassir Labassiriesa Labassuriesa Labassuricanta Labass Redicanta Labassiriesa Labassurias Rodecanta Vai orando Em outras línguas Érica Xericanta Labass Pode orar Em outras línguas Miriam Você recebeu Pode orar Você recebeu Está aí O Espírito Santo Também falou Aqui Já te deu Você balbuciou Mas está com medo De te assincerar Não Mas é eu que vou Falar Sim é você Que vai falar Ele te deu E é você Quem fala Xeracanta Labassiriesa Labassurias Rodecanta Labassiriesa Labassuricanta Labass Xerdecanta Labassiriesa Rodecanta Labassurias Labassurias Você que está aí Sentindo dor de cabeça Não sei se você Tem enxaqueca Se for enxaqueca Escreve assim Sou eu Tenho enxaqueca Se não está doendo Agora Mas você tem enxaqueca Você vai escrever Eu tenho enxaqueca Se você está com dor de cabeça Você vai escrever Eu Minha cabeça está doendo Não tem enxaqueca Mas minha cabeça está doendo Você Ferdinando Você já recebeu A Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Miriam Pode abrir sua boca E orar Seja destravada Agora No nome de Jesus Você que está aí Que está com dor de cabeça O Damina Travou ali Mas pode abrir sua boca Ore alto Porque as pessoas Estão modelando você agora Continue Está certinho Continue Libera Mais alto Libera Libera esse fluir Deixa ele fluir Deixa ele te usar Ferdinando Ferdinando Tem enxaqueca Vai ser curado Agora Quem mais Pode orar Miriam Pode continuar orando Se travou um pouquinho Pode orar em voz alta Que acho que nós vamos conseguir ouvir Está travando assim um pouquinho Mais alto Mais alto Mais alto Seja flua 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 Libera Libera Porque Quando você liberar As pessoas que estão em casa Vão entender que elas podem Porque você pode Flua Deixa Deus te usar Flua Flua No seu interior Diz o Senhor Vai fluir rios de água viva Você que está sentindo dor de cabeça Ou enxaqueca Será que é só o Ferdinando que tem Ou você que tem Eu quero orar Ferdinando Põe a mão assim na sua cabeça Pai em nome de Jesus Eu dou uma ordem A enxaqueca Nunca mais Torne aí Quero que você estenda As suas mãos agora Assim Ferdinando Estenda para receber E feche seus olhos Anjos do Senhor Comece a tocar agora No Ferdinando Vai balançando ele Mais forte Mais forte Toda a cadeia Que prende ele Que prendia ele Toda a cadeia Que prendia ele Causando essa enxaqueca Está caindo por terra Nesse momento Ferdinando Você está sendo Colocado em liberdade Nunca mais Você vai sentir Essa dor E agora Jesus Batiza ele Com o Espírito Santo Em nome de Jesus Eu toco em você Pela fé Ferdinando O meu Espírito Toca no seu Espírito Agora E Jesus Te batiza Com o Espírito Santo Pode abrir a sua boca E orar Em outras línguas Você recebeu Chora Chora Cantará Lá Rê De Cantará Labassúrias Rê Canturó Labassúrias Labassúria Canta Labassúria Chode Cantará Labassúrias Rê De Cantará Labassúrias Rê De Cantará Labassúrias Labassúrias Miria Mais alto Miria As pessoas estão esperando Só ouvir você Se liberar Da sua vida Que já está aí que ela está tão ela está tão vamos dizer assim, envolta pela glória e vislumbrando essa glória sozinha é como se a gente nem estivesse mais aqui, ela quer só curtir o que ela recebeu agora não é verdade? mas divida conosco o que você recebeu meu Deus pode dividir conosco e isso continua flua flua como rios de água viva flua, flua o que o Espírito Santo está te dando glória a Deus, Ferdinando glória a Deus eu quero você que está aí na sua casa que recebeu agora, está falando em outras línguas diz assim, eu estou falando escreve aí a Miriam está ali já falando não sei se você conseguiu ouvir que o negócio está travando um pouco ouviu aí, Jaque? sensação maravilhosa, é verdade, viu Jaque? quero abençoar você que está precisando de cura gente, porventura, tem alguém sentindo ou tem algum problema de saúde nesse ombro esquerdo ou está sentindo, ou sente dor, deslocou, bateu tem alguém se tiver escreve aí pra mim Jaque sendo cheio ali de poder recebe mais poder e seja mergulhada seja mergulhada seja mergulhada no poder de Deus eu sinto poder saindo de mim e fluindo pra sua vida eu sinto poder saindo de mim te tocando agora poder saindo de mim te tocando Miriam poder de Deus flui pra sua vida poder de Deus flui pra vida de você que me assiste agora poder de Deus está saindo de mim te tocando está te tocando agora trazendo paz trazendo restauração trazendo alegria tirando a tristeza trazendo alegria trazendo uma sensação de preenchimento Glória a Deus olha o Ferdinando escrevendo aí sentindo paz uma leveza um renovo Glória a Deus só abre sua boca agora e pode orar em outras línguas Ferdinando é 10 e 1 como o nosso 10 e 1 também estamos juntos lá até depois do fim recebe Maria da Glória seja cheia aí do Espírito Santo recebe o poder de Deus aí tocando em você agora minha amiga Glorinha tantas ministrações juntos você tem alguém aí que está com essa dor no ombro estava né que já foi curado em nome de Jesus se não tem ele ainda vai assistir vai se deixar essa live salva aí porque quando a pessoa assistir ela vai ser curada dessa dor no ombro ela vai ser curada da dor no ombro se você não for que agora vai ser depois porque pra Deus o cairose de Deus não tem presente passado nem futuro é sempre agora quando a pessoa estiver assistindo vai tudo estar acontecendo de novo então se você está assistindo essa live pós não ao vivo pode receber o batismo com o Espírito Santo entregue a sua vida a Cristo e seja batizado com o Espírito Santo destrave fale em outras línguas eu te abençoo em nome de Jesus não sei quem ouviu eu ouvi a Líria pra gente pelo menos pra mim você está chegando um pouco travada mas eu ouvi você olhando em outras línguas e agora é fluir cada dia falando cada dia parece que tu não está com o pé no chão sabe entendo entendo parece que você está se você quiser descrever sua sensação seria bom pra abençoar os outros lembrando tem mais sexta-feira às 20 horas e um minuto no Carlos Lira Lins vão estar juntos com a Academia de Ativação Espiritual tem gente sendo curada agora é uma canga um peso que você estava está sendo tirado agora dos seus ombros Deus está arrancando essa canga agora esse peso que estava era tão pesado que você estava até sem forças para levantar está sendo arrancado agora até a sua cabeça doeu mas Jesus está entrando com poder trazendo alívio trazendo alívio e cura Deus abençoe Ferdinando vai em paz e vai falar em outras línguas durante toda a semana no resto da sua vida você que foi curada você que foi curada agora esse alívio está sentindo leve como uma pena queria que você escrevesse aí ou então se você está entrando no futuro depois que essa live for pronto recebe aí porque é com você que eu estou falando o peso está sendo tirado a dor da cabeça está sendo arrancada você está sendo sarado desta enxaqueca que você tinha para nunca mais sentir você vai viver os melhores dias da sua vida se prepare para viver olha o cachorrinho querendo falar em línguas aí está ele latindo de novo meu cachorrinho eu ia orar enquanto eu não pusesse a mão na cabeça dele e orasse por ele e não sossegava ele ficava mordendo minha mão até eu orar por ele depois que ele recebeu a Cristo sou doido não mas ele recebeu posso fazer o que? Nília pode compartilhar um pouco com a gente? nossa uma paz sabe o que você sentia uma paz tão grande tão grande tão grande e por muitas vezes eu enquanto eu estava na igreja mesmo orando ou às vezes sozinha no meu quarto mesmo orando eu sempre tipo assim e eu orava eu pedia e eu e não saia e não saia e hoje quando saiu meu Deus é como se você nem fizesse no chão na verdade nós acabamos de fazer que a academia de ativação espiritual você foi ativada na verdade aconteceu que você foi ativada então aquilo está como fluir dentro de você você está louca para ir para o seu quarto e apagar-se as luzes e ficar com a amada da sua alma e curtir o seu amigo Espírito Santo porque ele ficou vivo vivo e nítido glória a Deus Almeida dizendo que sentiu a glória de Deus lá com ele agora seja abençoado em nome de Jesus recebe cura e poder na sua vida deixa Deus te usar estende suas mãos Cauã porque Deus me diz aqui que vai te usar para cura ele já falou isso com você e você tem sentido medo de orar para as pessoas e nada acontecer a Bíblia diz Jesus disse imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados simplesmente impõe as mãos não é você quem cura mas é Jesus quem cura deixa ele te usar deixa ele te usar impõe as mãos numa dor de cabeça na dor do fio do cabelo e você vai aprender a fluir nesse dom de cura e Deus vai te usar quando perguntaram amor cerulo como é que ele orava e o aleijado levantava ele respondeu o seguinte eu comecei orando por uma dor de cabeça eu comecei orando por uma dor de cabeça e a fé vai crescendo vai chegar um dia que você vai orar como eu orei para aquela senhora que tinha uma semana de vida em câncer terminal e ela foi curada instantaneamente o rapaz ele caiu ele sofreu um acidente eu até postei aqui o Bruno até postei as fotos que ele me mandou da cirurgia que ele fez ele perdeu ele ficou aleijado dos pés ele perdeu todos os nervos todos os ligamentos do tornozeiro se romperam os ossos se partiram ele não tinha mais movimento o pé estava paralisado ele foi curado instantaneamente voltou a andar e está andando há cerca de 15 dias onde que eu estava nessas crianças lá ministrando o pai de uma criança veio me pedir para se ministrar na vida dele ele disse o seguinte meu eu sofri um acidente de moto eu perdi essa parte do cotovelo aqui meu braço não mexe mais perdi todos os ligamentos e Jesus falou comigo aqui agora que você vai me curar quando você estiver pronto eu vou te passar meu telefone e você vai me curar eu falei bom se Jesus for que vai te curar é agora já estou pronto e Jesus também está pronto Jesus diz eu quero e ele foi curado ali instantaneamente então deixa meu querido Deus te usar e eu sei porque sua mão queimou enquanto eu te ministrava e liberava essa palavra profética na sua vida ao meio da caoã sua mão queimou é o fogo devorador do Deus vivo aquele mesmo fogo que andou com Pedro que Pedro passava e o autor de atos vai dizer assim estranhamente a sombra de Pedro quando toca nas pessoas elas são curadas mas não era a sombra de Pedro era o fogo devorador do Deus vivo que saia dele tocava naquelas pessoas e devorava a enfermidade já que Deus abençoe sua vida confirma aí Almeida Cauã se você conseguir escrever aí eu sei que você deve estar aí chorando aí e glorificando a Deus porque se o que a diz onde tiver dois ou três reunidos em nome dele eu estou no meio deles e a gente é tão religioso que acha que tem que estar debaixo de uma instituição eu frequento a instituição amo estar junto mas qualquer lugar nós somos a igreja nós somos a igreja nós somos a igreja viva de Cristo quando nos reunimos nós somos corpo de Cristo quando nos reunimos nos tornamos igreja nesse momento a igreja de Cristo está reunida aqui e Cristo está aqui em nosso meio a distância tem pra mim e pra você pra ele e pra Cristo não ele é onipresente ele está aí com você agora ele está aí com você não sei quanto tempo você tem resistido a Cristo mas ele está aí dizendo não resista não resista vai fazer o que eu mandei você fazer eu te dei o dom eu te chamei você sabe vai cumprir o seu propósito deixa Deus te usar para de ser Jonas para de fugir talvez alguns problemas que você está enfrentando é porque você tem fugido de Deus sem palavras Carlos foi a primeira vez que eu ouvi o que realmente eu senti glória a Deus é tão bom Deus confirmar mas sabe por que o o o milha sabe por que você que me ouve aí sabe por que eu não estou aqui pulando glória a Deus porque é tão natural isso pra mim é tão natural isso virou natural exatamente como beber água e matar a sede é natural você não sente envaidecido por isso porque é natural eu sei exatamente que é Deus fazendo Deus é maravilhoso a palavra é a semente ativação de lenha no nosso coração que queima de amor de Deus glória a Deus pra sua vida certo você ter recebido aí glória a Deus então é natural é natural é natural não receber resistência caso já aconteceu de pessoa resistir sim tive uma pré-adolescente que ela assustou muito assustada e ela dizia eu não quero é um direito dela o Espírito Santo é gente ela viu 125 crianças e não quis receber isso envolve pravas na vida dela isso envolve questões que ela modelou o pai e a mãe como o pai e a mãe lidar com Deus precisava ouvir isso na profissão percebi que fugir de dar aula infelizmente perdi muita coisa mas creio em nome de Jesus que ele vai restaurar amém amém seja restaurada seja restaurada amém seja restaurada seja restaurada no nome de Jesus deixa ele te usar vai frutificar na vida vai dar aula vai frutificar eu tive a oportunidade de dar aula você sabe que foi a primeira vez que eu vi dentro da sala de aula uma criança uma adolescente uma pré-adolescente adolescente tinha 14 anos não nasceu ser batizado com o Espírito Santo aconteceu na minha sala né aconteceu na minha sala o menino ser arrebatado ao terceiro céu aconteceu na minha sala a menina pediu um conselho e ser arrebatado ao terceiro céu o menino estava se envolvendo com drogas o mesmo que repousar no Espírito Santo foi diferente como? repousar no Espírito Santo é a mesma coisa? vou dizer que você pode ser arrebatado ao terceiro céu sem ver e sem sentir nada sentir apenas uma inundação do seu ser o seu espírito esteve lá mas o seu corpo a sua alma não consegue a sua alma não consegue decifrar só sabe que ela foi inundada eu lembro que eu fui orar para esse menino que estava veio me pedir como é que ele fazia para deixar as drogas ele tinha mudado de cidade estava se envolvendo de novo eu falei eu não sei o que você faz mas se você quiser eu vou orar e você vai dormir aqui você vai lá no céu e aí você pergunta para Jesus o que você faz ele falou eu quero e ali na sala dos professores estava eu e ele e acabou com outra professora viu e aquele me trouxe um pouco de transtorno porque as pessoas não respeitam a liberdade as outras falam tanto em liberdade mas não respeitam quando você está tendo a liberdade de ajudar alguém e aquele menino foi ao terceiro céu e a vida dele foi transformada e foi Jesus me libertou Jesus me libertou ele foi liberto das drogas ali naquele momento mas eu vou deixar você falar agora você que recebeu pode se quiser escrever eu recebi eu fui abençoado depois quando a live for salvo vai lá comenta lá comenta lá gente meu Deus que sensação maravilhosa é uma sensação de paz é uma sensação de de fluidez é como se você flutuasse leveza leveza muito 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 leveza entendi é muito bom né eu estou sentindo leve aqui a sensação gloriosa de ter cumprido o dever de ter um liberar é realmente como se você estivesse embriagada mesmo assim é é embriagada a sensação é de embriaguez se tivesse presencial a gente tinha pegado colocado mais pressão aí você ia ver eu já vi pessoas já aconteceu comigo de não conseguir ficar em pé de não conseguir ficar em pé de tão embriagado com o Espírito Santo e vi pessoas assim que se não segurasse ela ia cair porque estava completamente embriagada pelo Espírito Santo pelo poder de Deus é por isso que aqueles homens olharam e falaram assim nada é possível esses caras estão embriagados seja abençoado a glória a Deus toda honra toda glória todo louvor recebe Jesus recebe obrigado Jesus por mais uma vez permitir ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida dos outros para ativar espiritualmente para cumprir o propósito ao qual o Senhor me chamou que é ativar as pessoas para que elas acessem o mundo espiritual e não sejam ignorantes contra o mundo espiritual eu tenho certeza que você vai perceber mudanças na sua vida no sua alma no seu espírito no seu corpo no seu corpo quando eu falo eu falo na vida sua material no seu lidar no trabalho você vai ver Deus te dando novas habilidades te dando discernimento para uma atuação melhor no trabalho Miriam Deus abençoe já temos uma hora e quarenta que nós estamos aqui uma hora e quarenta nossa eu te agradeço demais muito eu que agradeço agradeço a Deus pela sua vida eu agradeço pelo convite eu cheguei a assistir um vídeo seu uma vez e daí você está induzindo ali e tal e daí tu fala que a noite é uma indução a conhecer o terceiro céu e eu fiz tudo apaguei a luz fiz deitei e daí no outro dia eu falei assim Jesus eu não lembro se eu fui o céu e eu lembro até que eu deitei com roupa porque eu pensei assim eu dormi de pijama e eu falei assim vou pôr uma roupa mais comprida pra eu dormir hoje porque eu vou visitar o céu e e daí no outro dia eu acordei e eu não tinha eu não me lembrava de nada eu acordei muito bem bem descansado corpo relaxado mas eu não lembro de nada sabe e e glória a Deus eu não tenho nem o que te falar disso que aconteceu hoje sabe de receber o batido do Espírito Santo de conseguir soltar tipo orar em língua meu Deus do céu glória a Deus sabe que assim eu eu vou fazer minhas caminhadas várias vezes eu fico ouvindo a Miriam ela libera cada coisa cada palavra poderosa e até aconselho você todo dia né Miriam 6h35 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 na manhã eu faço uma palavra de paz devocional café com Deus pai e e depois a gente fica ali eu eu a gente fala um pouco sobre o devocional se aconteceu algo eu compartilho mas é bem gostoso o André ele sempre tá lá comigo é às vezes só tá aí o André é e vai ser vai ser um fluir você vai ver que as pessoas vão perceber que algo mudou algo mudou você hoje muda de fase vai pra um próximo nível próximo nível de relacionamento com Deus e nesse próximo nível você vai fluir numa outra dimensão num outro nível tocando em mais pessoas do que você já vem tocando eu quero orar agora pela Miriam e por você que tá aí quero que vocês estendam as mãos assim feche os olhos fazer uma oração especial se tivesse presencialmente eu ia orar presencialmente você ia dormir ou seja você ia ser arrebatado pelo som profundo e ia ir ao terceiro céu porque a Bíblia diz que você pode você pode entrar diz Hebreus pelo novo e vivo caminho nos santos dos santos o que que é o santo dos santos se não o terceiro céu e olhar o seu aba o seu papa e não morrer porque você tá santa pura porque você ele olha pra você e vê você sem culpa sem complexo de inferioridade como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida então eu quero que você feche os seus olhos eu vou orar por você agora pai e por vocês que estão aí estendo as suas mãos assim pra receber esse presente pai em nome de Jesus eu oro Deus para que o senhor possa hoje hoje ó Deus o senhor venha com a tua graça e teu poder e possa fazer com que as pessoas sejam arrebatadas ao terceiro céu leve-as Jesus leve-as nas asas do vento os teus olhos possam levá-las ao terceiro céu em nome de Jesus seu ministro sono profundo sobre a sua vida exceto na Miriam agora que a Miriam não pode ir se ela vai ficar aberta e até eu ministro o sono profundo sobre a sua vida que você seja arrebatado agora ao terceiro céu e eu libero também que quando a noite você for dormir o seu sono normal muitos de vocês se esse for o desejo do seu coração você vai orar se eu tô pronto eu em paz me deito e vou logo pegar no sono e eu quero acessar Jesus eu quero ouvir a tua voz eu quero ouvir o meu propósito eu quero ouvir a esperança do meu chamado eu quero Jesus ser arrebatado ao terceiro céu eu quero cumprir o meu propósito com o senhor me leva Jesus então vá vá e amanhã você possa entrar na live lá e contar eu fui arrebatado ao terceiro céu e aquele que o Espírito Santo permitir você possa escrever em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus amém meu amigo pastor Toninho Rodrigo está aí segue ele lá homem de Deus Suelen Fabrine entrando aí Deus abençoe e assim nós nos despedimos aqui a palavra está com a Miriam afinal de contas eu sou o convidado dela deixar ela com as palavras finais aí desde o coração de vocês eu nem preciso falar muito depois de tudo isso que aconteceu aqui sintam-se a vontade para ir lá no meu perfil comentar o que vocês acharam se fosse livre estão todos convidados para minhas lives da manhã da leitura do devolucional Café com Deus Pai às 6h35 da manhã tá eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá é de segunda a sexta-feira todos os dias cedinho tá bom 6h35 da manhã e Deus muito obrigado pela vida desse ser humano deixa ser usado pelo Senhor para fazer a diferença aqui na Terra para alcançar mais vidas para transformar vidas amém vai estar salva viu Sueli ó Deus eu que agradeço esse convite eu já queria já estar aqui com você numa live muito obrigado mesmo beijo no coração de todos vocês que passaram por aqui que acompanhou a gente e que e você que entrou entenda você está assistindo essa live daqui um ano daqui três meses daqui três meses é cairosa continua sendo presente para Deus Deus vai se você quiser Deus vai operar na sua vida quando eu mencionei alguém aqui sinta-se mencionado é você que eu estou falando é com você também e seja abençoado aí você vai comentar eu recebi hoje dia tal Deus abençoe sua vida amém tchau tchau para vocês